A Fundação Carlos de Gulbenkian recebe este fim de semana uma Actelon, uma maratona que alia a programação e tecnologia a desafios sociais. Durante 48 horas, contínuas, programadores, gestores, criativos, investigadores e profissionais de saúde vão procurar soluções inovadoras para os problemas associados ao envelhecimento. Como promover a estimulação cognitiva? Como ajudar os mais idosos a terem mais mobilidade? Que tipo de programas podem apoiar os cuidadores? São estes alguns dos desafios apresentados. A jornalista Ana Valente está a acompanhar esta maratona tecnológica. Ana, muito boa tarde, estás em direto aí da Fundação. Que produtos é que estão a ser desenvolvidos nesta altura? O objetivo de grande parte destes jovens é, de facto, colocar os séniores a trabalhar mais de perto com a internet e que ela seja, de facto, uma ferramenta útil no seu dia a dia. Outro problema importante, grande parte destes jovens vem do Norte. Ao longo das últimas horas temos ouvido muitos deles falar com o sotaque do Norte. E é o caso desta equipa que está aqui atrás de nós. Esta equipa que é da Universidade do Porto, equipa número 14, que se chama Bar da FEUP. Olá Pedro, boa tarde. O que é que nós estamos a desenvolver aqui? Queremos saber. Nós estamos a tentar desenvolver uma aplicação em Android, ou seja, pode ser um tablet ou um smartphone, que permite ao utilizador ir buscar a informação ou uma base de dados sobre a receita médica, uma informação detalhada sobre as receitas médicas, exames que ele fez, consultas, etc. E é um trabalho que vocês neste momento estão a fazer ao computador, ou seja, com linguagem informática. Isto para quem não está habituado, familiarizado com esta linguagem, o que é que vocês estão a fazer neste momento? É programar? Sim, estamos a programar, exatamente. É assim, nós utilizamos várias linguagens. Por exemplo, a base de dados utilizamos esta aqui, que é SQL. Muita gente não conhece, mas está aqui este meu colega a trabalhar. Depois, na parte da aplicação, propriamente dita, a parte da interface, ou seja, os botões, etc. É feita como linguagem Java, que é muito conhecida. Uma das potencialidades do vosso produto é que os idosos possam ouvir essa informação. Nós vamos tentar implementar também essa ficha, que basicamente, em vez de estarmos a olhar para o ecra, para ler, é mais fácil, podemos ouvir diretamente. Ou seja, o programa encarrega-se de traduzir para fala. Acaba por ajudar muitos dos idosos que têm algumas dificuldades de audição também, ou de visão também. Sim, era esse o nosso objetivo. Muito bem, muito obrigada, bom trabalho. Tem 23 horas por frente, faça o favor. Mas não é só de linguagem informática que se faz este trabalho, esta maratona informática. Temos também outra equipa do Norte que, de informáticos para jeito de com madeiras, não me parece que isto corra muito bem. Mas estão a fazer um esforço, não é? É verdade, estamos aqui ainda a fazer um esforço. É a nossa primeira grande construção. E isto vai sair daqui o quê? Explique-nos lá. Ora bem, daqui vai sair um andarilho, pelo menos uma tentativa. Ainda estamos aqui a criá-lo. Qual é o objetivo? O objetivo é criar um andarilho, uma aplicação móvel adaptada a um andarilho, que permita monitorizar uma pessoa idosa, através de sensores, e que permita, por exemplo, através da nossa recolha de dados, contactar um médico, os familiares podem consultar também esses dados. E basicamente é isso. Estão a 23 horas e 40 minutos do produto final, digamos assim. Em que fase a questão? Já discutiram? Agora estão um pouco mais à obra, é? É verdade, agora estamos a tentar... Como é que as pessoas em casa possam perceber como é que estes grupos de jovens investigadores fazem um projeto destes? Basicamente, nós já temos uma ideia daquilo que queremos, já definimos algumas funcionalidades em termos de aplicação, agora estamos só a tentar criar um pequeno protótipo, porque achamos que é necessário também para... E o logista é aqui a jovem do grupo que está a tentar a parafusar aqui o protótipo? É verdade, é verdade. Ela parece que tem umas certas skills para... Mais jeitos que os rapazes do grupo. Parece que sim. E mais força também. Bem, criado o protótipo, o que é que vem assim? Seguir bem a aplicação móvel, que é o nosso... O nosso principal objetivo é o desenvolvimento de uma aplicação móvel, portanto, é o próximo grande objetivo. Agora, há aqui uma grande curiosidade, é como é que vocês vão aguentar nas próximas 23 horas? Como é que vai ser a noite? Sei que há algumas atividades que vos vão fazer motivar, mas o objetivo é não parar, é não dormir. Exatamente. Mas isso também, engenheiros informáticos, já estamos um bocado habituados a dietas e pouco sono. Por isso, vai ser fácil para nós, digo eu. Vieram preparados para um desafio em Lisboa de 24 horas? É verdade. Saímos hoje já às 6 da manhã do Porto para vir a Lisboa participar no Equ4Good. E vamos ver como vai correr. Espero bem que corra bem. Muito bem. Muito obrigada. Boa sorte e bom trabalho. Faltam então 23 horas e 40 minutos. Estes jovens então inscreveram-se nas últimas semanas na plataforma da Fundação Calouste-Bubankian. Foram cerca de 400 inscrições. Trabalho difícil para estes organizadores que destas 400 inscrições tiveram que escolher estes 157 jovens que estão espalhados por estas 36 equipas que estão aqui nesta galeria de exposições, habitualmente decorada com quadros e com outro tipo de exposições. E agora foi dado espaço para que estas mesas ganhem então força e daqui saiam produtos inovadores a bem do envelhecimento. Vou só mostrar nesta fase uma última vez o plano da sala para que se possa perceber a dimensão. Nesta altura estes jovens já estão, depois de estômago reforçado, já estão então a proceder ao trabalho que agora só vai parar efetivamente amanhã, por volta desta hora, duas e meia, um quarto para as três, à altura em que dão por terminados os seus trabalhos, os seus protótipos. Muita discussão por aqui. Vamos intervir aqui com este grupo. Olá, muito boa tarde. Estamos em direitos para a TV 24. Presumo que estejam a discutir a vossa problemática e o vosso projeto. Exatamente. Estamos aqui a discutir o nosso projeto, que está muito relacionado com... Está muito relacionado com a questão da solidão, da dependência e, portanto, estamos a trabalhar numa ideia que tivemos nos últimos dias para ver se conseguimos também... Que ideia é para as tuas pessoas? É surpresa. Nós não podemos... Nada, nada? Nada, nada. É uma surpresa. Queremos, sim, dar a oportunidade a pessoas idosas de voltarem a ter acesso a serviços e a competências que os possam ajudar no dia a dia. De onde é que vêm? É uma equipa multi-local. Temos pessoas aqui do Porto, temos pessoas de Vila do Ponto também aí de Lisboa. Bom trabalho. Ainda têm muitas horas pela frente. Boa sorte. Corra tudo bem. Este é então o desafio colocado a estes jovens, jovens e menos jovens, alguns engenheiros, outros jovens universitários, outros já, alguns ativos, digamos assim, e que aqui vão continuar nesta corrida contra o tempo, que é este hackleton, este hack for good. Obrigada, Ana. Ana Valente, em direto da Fundação Caluz Gulbenkian, a acompanhar esta maratona tecnológica que, como vimos, junta muita gente numa oportunidade única.